Oi gente, estou aqui a pedido da Marcela Cristina, uma inscrita que pediu para me mostrar eu usando a máquina. Eu vou fazer a bainha de uma calça jeans do meu marido, é a primeira vez que eu faço bainha em calça jeans, então vamos lá. É a primeira vez também que eu faço bainha na vida, né? Mas vamos lá, ela pediu para me mostrar e vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?